Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente família, cá estamos aqui mais uma vez no PKXD pra gravar um vídeo incrível pra vocês e acabou de chegar a mensagem É, após ter chegado aquela mensagem que a gente tava esperando no meio do vídeo Mas tudo bem família, cá estamos aqui no PKXD e hoje eu vou construir os reversos pra vocês Então já faz o seguinte, deixa aquele gostei e vem comigo, a gente to roda a vinheta que eles tantos gostam moleque Então vamos coletar aqui, ó, olha, quarto dia consecutivo logando aqui ó, pra pegar os negócios Eu acho que eu perdi o baú Uma hora depois Vamos ver se eu perdi o baú ou não, meu irmão Beleza, um comercial aqui Ah moleque, 400 boedas Ó, só que antes de eu construir o reverso, eu quero fazer uma pergunta pra vocês É, o nosso joelho, nossa perna tem o joelho, que é aquele meio Às vezes eu falo que isso daqui é o joelho do braço É errado falar que isso daqui é o joelho do braço, meu irmão? Aí tá um pensamento filosófico pra nossa vida, tá? Comenta aí o que que você acha, eu quero saber o que que você acha É errado falar que é o joelho do braço? E na perna falar que é o cotovelo da perna? É, somos livres, né? Então, vamos lá, o que que eu vou fazer aqui? Ahn, deixa eu ver, molequinho Aí, aqui Então vamos começar pelo bolhão reverso Então ele tem o cabelinho Cadê, 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 cadê? Não, eu tiro o cabelinho verde O autêntico, o que que é o cabelo que é o autêntico que tem? Não, nesse aqui não Não é careca também não, meu irmão Não, nesse aqui não O personagem Autêntico Games Qual cabelo que ele tem? Eu acho que eu colocaria, galera Esse daqui Ou não Eu não sei qual cabelo autêntico que tem, mano Vou procurar aqui, peraí Uma hora depois Então, retornamos aqui Pelas minhas pesquisas Pesquisativas Se bem que eu não sei se isso existe É, Autêntico Games Usar esse daqui, ó Cadê? Esse daqui, ó Ele usa esse daqui Só que agora Vamos construir Lo reverso Autêntico Games Reverso Esse daqui tá rosa, né? É que no meu celular fica vermelho Não Já achamos a brava, meu irmão Já achamos a brava Não tem nem que escolher outra, velho Aqui, ó Esse tutorial é mais moreninho Aê Agora Eu preciso lançar o fone de ouvido brabo Aqui Aqui, ó Meu irmão Luva? Não tem luva não Desgranha Desgranha não tem luva não Tênis Galera Ai, ai, ai Meu pai do céu Lá vamos nós comprar Ai, ai Cá estamos aqui Editor Dá aquele zoom, editor Autêntico Reverso Esse daqui é o reversão Só que agora Não podemos Ficar solo Nós temos que fazer o jazz reverso Então vamos lá fazer o jazzão reverso Deixa eu dar uma procurada aqui Como que é o jazz gold reverso Que eu esqueço, né? Uma hora depois Já tô com ele aqui Então vamos lá Mano, hoje é dia de torrar dinheiro nisso daqui Então, o cabelinho do jazz é o cabelo de casinha Vou fazer com isso daqui É o cabelo de casinha Tô olhando ali pra ver a cor do jazz Ele tem o coletinho preto Mano No meu celular fica preto, mano Mas ele fica roxo, velho Deixa eu ver se tem outro Deixa eu ver Será que eu não tenho, velho? Vai ter que ser esse daqui mesmo E a calça dele é marrom, velho Essa daqui Essa daqui Agora ele não tem nada na cabeça Vou tirar o fone Aqui E ele usa um tênisinho preto Vou usar esse pra ser diferente, ó Tá entendendo? Tá entendendo, meu irmão? Não tem nem uma bota de caipira, não, né? Não tem, não, meu irmão Aí, Titor Coloca o preto do lado aí Jazz Ghost Reverso Esse é o Jazz Ghost Reverso, galera Eu acho que ficou bem igual, vai Mano Vem comigo Não Vem comigo Você tá ligado que o negócio ficou igual Só que agora Eu vou lançar eu Spock Reverso Mano Não precisei olhar, né? Porque eu sei me fazer Eu acho Então O que que acontece? Eu precisava do cabelo branco Só que eu não Velho Ô, PK-XD Eu? Adiciona o cabelinho branco aí Por favor Na humildade Não Então, vamos lá Spock Reverso Eu vou fazer o É, blusa Ó, eu vou fazer o Outro Reverso Diferentão, tá? Aqui Uma blusa rosa O Queria fazer a touca Só que não dava Deixa eu ver aqui Tum-da 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 Não dá pra fazer a touca, velho Não tem blusa de capuz Aqui, pera Vamos resolver isso Peraí Eu vou vir no shorts primeiro O shorts Deixa eu procurar aqui Que eu me esqueci É, acontece, né, galera? A gente se esquece Ai, mano Não sei nem Carvalho que eu sou Mano Não precisei olhar, né? Porque eu sei me fazer Cadê? Aqui Ah, tá É o shorts azul Azul Descalço Pé de barro Pé de barro Agora Tinha que lançar o cabelo, velho Não tem cabelo, velho Não tem o cabelo O único cabelo rosa é esse Só tem esse, galera Esse Esse é o Spock reverso, mano Parece Chitãozinho Chororó, velho Ai, quase caí de novo Nossa, tá doido Só que capota Galopeira Nunca mais te casarei E, galera Agora Eu vou fazer Mas deixa eu ver se tem, velho Pera aí Uma hora depois Tem, mano Galera Vou fazer Cherryzinha reversa Pera aí Notificação do YouTube Cherryzinha reversa Mano, acho que vai dar pra fazer Igualzinho, velho Aqui, ó Cabelinho azul Galera Caso você não conheça o canal da Cherry É só procurar Cherry Heart Que não escreveu aí na tela Tá certo Tudo esbango Com certeza todo mundo já conhece o Cherry Heart Blusa preta Nossa Shortinho preto Tem Shortinho preto Olha isso, mano Agora eu tinha que achar uma Bota mais alta Só que preta Olha, moleque Lancei o Pikachu, velho Pera aí Só deixa eu ver se tem alguma Não, esse daqui é chapéu do Combedrinho De capitão E galera É o que nós conseguimos fazer Porque assim Olha só Esse daqui é Cherry Heart Reversa É porque o que acontece PK-XD tem algumas limitações, né É o que acontece É o que acontece Se você não sabe Eu vou indicar pra vocês Uma playlist Que aconteceu aqui no canal Mano Minecraft Reverso Onde estou? Coloca um pedacinho aí De Minecraft Reverso Pra galera Fala aí, povo bonito Aqui é o Balanço0202 Opa Aqui é o Spock Fala, galera Aqui é o OpDBR E aí, galerinha Aqui quem fala É o Manu Cauê E aí, galerinha Aqui é o Dudu Olá, pessoal Tudo bem? Aqui é a Pandinha Vai, Cauê Ah, só sou eu? É você que vai apresentar a série Desculpa Mas, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele gostei Tamo junto Até depois do fim Um forte abraço É nóis, família Tchau 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 Tchau